E xingaram, ninguém está no papel, já tentaram, mas Deus não permitiu. Agora vocês veem assim, irmãos, que o Paulo, Pedro, Lucas, Estevam, que foi a Petra e Jaca, o que é que nós estamos fazendo com o Padre, o João, e eu também? Às vezes, irmão, nós moramos de madrugada, mas se o familiar passa mal de madrugada, a gente tem que achar uma ambulância, se o filho fica corrente, a gente tem que fazer, irmãos. Se eu trabalho, irmãos, quando eu trabalhei na Elicente da Cônica ali, em 2010, 2012, a ONG, eu me disse, se atrasasse um minuto, irmãos, eu perdi a sexta base aí. Nos cultos, irmãos, sempre a gente chega atrasado. Por que o que para o homem a gente faz melhor, irmãos? Se tem hora extra, eu cheguei.